Vai fora, velho. Felipinho! Eu vou te ma... Isso aqui virou um negócio sério, Alisson. Vamos ver. Vamos ver qual é que é, então. Ah, não. Tô com... Hum, tá defendendo. Ah, pega essa essa, gordão. Pega essa. Oh, tá metade da vida, por isso. Aqui não. Vai tomar facada no bumbum. Na cabecinha agora. Vai tomar no teu cu. Vamos cortar você. Quero cortar o seu braço. Deixa meu braço ali, velho. Não tem culpa disso. Olha. Sumiu! Nossa, tô zoada, velho. Tá, por que que eu não tô voltando agora? Hã? 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 Tem um azul aqui, ó. Tem um azul aqui. Vai, vai. Eu tô te filmando. Eu sou o cameraman. Câmera-man? Atenção, o Alisson está avançando pela base inimiga. De repente, a torre do LoL está defendendo ele. Opa! Matado! Que torre de LoL, o quê? Vai. Toma. Toma. Corno, filho de uma biscate. Pronto. Corta a cabeça dele. Opa, nasci, 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 nasci. Não vem me matar, Felipe. Chega. Sou otário. Aperta C, aperta C. Apertei. E agora? Ele falou. Aqui. Aqui estão, Lars. São Lars. Vamos fazer uma carne moída aqui. Vem. Corre. Carne moída de... Medieval fedido. Cuidado, hein. Cuidado, Felipe. Cuidado, meu amigo. Opa. Opa, cuidado, Felipe. Não me acerta essa porra aí, não, velho. Ai, filho da puta! Volta. Volta aqui. Opa! Acortei o braço dele. Acortei. Vamos cortar a perna, porque tem que distribuir bem as... Opa, quem tá me batendo aqui? Me vinguei! Aê! Aê! É assim que se faz. Corno. Cadê? Vem cá. Não, pera aí. Deixa eu terminar o que fazer. O cara subindo aí, ó. Vai ser uma briga feia, ele. Aê! Eu tô... Eu tô filmando tudo. Vai longe essa briga aí, viu? Nossa senhora! Ninguém acerta ninguém. Oh! Oh! Toma! Outra aí, ó. Tem outra aí. Tem dois. Tem dois. Corre! Corre não, velho. Eu mato dois aqui. É, aham. Vi você matando os dois. Matei os dois de tédio, velho. Eu pensei assim... Vai ser complicado matar ele. Não vai ser não, cara. Só me dar uma espadada que eu morro. Pra te ver como o negócio funciona aqui. Comigo funciona, cara. Comigo o negócio funciona. Você morreu com o olho aberto. Desculpa. Viado. Vai. Vamos jogar, velho. Deu de tédio matando o outro. Tem alguém assistindo isso, pelo menos, né? Tem? Não sei. Deve ter, né? Alguém tá assistindo? Comenta aí se você tá assistindo. Não? Não. Comenta aí, velho. Oh, Alisson me abandonasse? Oh, o Dr. Ray tá jogando, velho. Com dois aqui, mano. O Dr. Ray tá jogando. Acho que ele veio fazer as... Dr. Ray? É. Cirurgia, ó. Tá levando no couro, eu tô vendo aí, pelo jeito. Tá levando no couro o quê, velho? Sai daqui, velho. Acho que até eu matava esse cara aí. Eu acabei de matar antes. Ah, acabou de matar. Morreu pra mim aí, mano. Vem, vem. Vem tirar um x1 já que você acha que você pode. Não, vem cá. Vou te bater com a câmera na sua cabeça. Vem cá, velho. Então, vamo ver então. Tem um capiroto aqui, ó. Tem um aleijadinho aqui, ó. Atenção, lá vai o Alisson. Ele vai avançar. Pela direita. Cortou pela direita. Esquerda. Voltou. Arreu. Vai. Atacou. Levou o dono. Correu. Morreu. Pera da puta. Nem passei o narrador de Tiver, eu não consigo. Que demora pra nascer, velho? Hum? Que demora pra nascer? Tá, eu sei que é nove meses pra nascer, mas... Matei dois e morri dois. É, né? Nem eu vou dizer nada, né? Eu vou garantir minha terceira aqui em cima de você. Vamo tirar um x1, então. Vamo ver o que é. Calma aí, velho. Já vou chegar. E eu vou chegar aí dentro... Agora... Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Vem cá, então. Esse cara, senão ele vai atacar a gente. Calma aí. Calma aí. Vamo se complementar primeiro perto do C. Vai. Se foda, velho. Aqui é Sparta, negão. Aqui é Sparta. Aaaaah! Toma! Eu morri? Como assim eu morri? Tô, olha que luta injusto. Tô com um machadinho. Tô com um barta de um escudo aí. Ah, eu deixei tu ganhar, Alisson. Tu acha que é o quê? Ah, deixa eu ganhar o quê? Ah, eu deixei tu ganhar. Fica... Bora. Eu sei que tu gosta de ficar mutilando louco. Olha a minha cabeça, velho! Morre filha, puta. Se fodeu. Se fodeu agora. Fica me mutilando ali, ó. Muito bom. Não tem como você jogar sério, velho. Tu tem que jogar zoando esse jogo. Tu começa a querer abusar do meu corpo? Tu tomou, velho. Ó, tá dois a um pra mim. Ah, que dois a um pra ti? Ah, então espera aí. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Nunca se esqueça disso. E tu quase morreu pra mim, já. Tu tá com level mais alto, tu tá com altos escudos. Nem escudo tem. Ué, é só apertar M e selecionar o escudo que você quer, é só isso. Mentiroso. Tudo é verdade, ó. Já que você tá falando, eu vou de machado agora pra cima de você. Não, o meu não tem escudo. O meu não tem nada disso. Vou de machado pra cima de você agora. Tem sem escudo. Não, velho, não tem escudo. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Não, não tem escudo. Não tem escudo. Se bora, então. Ô, louco, só apertar M ali, ó. Daí nós que você consegue selecionar o campeão. O meu tá bugado. O meu não tem escudo. Especial tem escudo. Mentira. Tu tá me zoando. Ah. Tu tá no level mais alto, não dá. Eu vou narrar a luta dos outros. Lá vai o arqueiro. Foi pra cima do cara. E o cara deu um KS nele. Roubou. E agora o cara tá mutilando o corpo do cara também, velho. Esse jogo... Esse jogo é mutila corpos. Esse jogo é só... Tipo... Você nem percebeu. Aqui, vem, Felipe. Eu de machadinho. Tô tão venciado logo que eu nem percebi. Aí, ó. Você tá de escudo, corno. Não tô de escudo. Ai, vamos ver. Vamos ver. Aqui não, mano. Aqui não. Primeira bobeada que você der... Você vai rodar, mano. Opa! Aqui não, velho. Opa! 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 Não, não, não. Pera aí. Passo. Passo. Preciso tomar água, filho. Pera aí um pouquinho. Tomar água, né? Deixa eu tomar água rapidinho. Opa! Agora tá... Tá... O negócio... Para aqui. Não, agora eu vou parar de brincar, tá? Eu vou dizer, tá? O negócio é sério. Valendo o cachorro quente. Quando eu for pra... Opa! Grudou no meu... Grudou. Vem, vem que eu tô com o machadinho da esperança, velho. Vem. Opa! E agora? E agora, negão? E agora? Pega essa... Ah... Aqui, ó. Corta a tua... Corta a tua cabeça. Não consegue cortar a cabeça. Ele não vai conseguir, galera, cortar a minha cabeça. Corta aí. Vai. Corta. Corta. Nossa. Amanhã, depois da Xuxa. Ai, cortou, filha da... Que é... Tá gravando tudo isso, né? Não. Pra que gravar isso? Você não tá gravando? Claro que tô. Não. Fita essa porra aí. Pega as mãos de parte. Eu queria me defender sobre aquele bullying que você fez contra mim naquele teu vídeo. Ah... Minha risada não é daquele jeito. É tudo montagem. Hã? Como é que pega a faquinha? Pra tacar nos caras. Você tem que, no especial, selecionar escudo, você seleciona... É... Outra coisa. E como é que ataca daí? É só... Jogar normal. O cara matou os dois, velho. Ó. Ganhamos. Ganhamos ainda. O cara é bruto, velho. Parece eu jogando isso aqui, né? Vou matar ele. Parece. Eu ia matar o cara, velho. Vai, Felipe. Agora vamos nós dois juntos. Sem avacalhar, né? Vai. Eu não me sinto confiante contigo nas minhas costas. Foca nos tankers. Foca nos tankers. Foca nos tankers. Nos tankers? Aqui. Ai, morri. Como assim? Morri de... Uma besta, velho. Ai, nada a ver, mano. Eu matei o cara, velho. Morri um besta com uma besta na mão. Um cara que é uma besta com uma besta na mão. Cadê você? Você morreu? Não. Olha o cara aí, Felipe. Olha o cara aí. Pega ele, ó. Não sei. Calma. Ai, lá vai Felipe. Vou pegando, vou pegando, pegando. Atenção passou por um. Ele vai tacar a flecha. Ele vai errar. Ele é o Lex Luthor. Ele vai e o cara deu uma flechada. Não conseguiu. O cara tá pegando outra flecha. O cara tá com um capacete meio parecendo um penico. O Felipe vai e tenta dar uma facada pela frente. Não consegue. Pega o escudo. O Felipe tá de vermelho. Eu morri por queiro velho. Que vergonha. Ahhhh. Vamos demais. Vamos demais. Vamos demais. Eu vou lançar tutoriais agora. Eu e o Felipe, em parceria com o Felipe, nós vamos lançar tutoriais de como não jogar alguns jogos. Tipo, como não se jogar todos os jogos. É simples e fácil. A gente nasceu com esse dom. Pra fazer tutoriais. Não é qualquer um que tem esse dom. Lembrando muito bem, né? Que tem que ter faculdade na Harvard. Fazer um cursinho na NASA. Tem que ter faculdade na Harvard. É. Aí depois... Esse cara tem o dom pra ser um bosta. Aí o cara consegue fazer. É. Cadê você? Eu tô no andar de cima. Por quê? Vem por baixo, mano. Embaixo tá acontecendo a festa do Barack Obama. Relaxa. Relaxa. Eu quero pegar aquele. Eu quero pegar o cara com a flecha, mano. Só tem cara com flecha aqui, velho. Vem. Vem, criança. Você vai vim? Não vai vim? Então eu não vou. Não vou em cima de você. Que você é um... Que nada a ver, velho. O cara me matou de costa. Tipo, o cara nem tá olhando pra mim e me matou. Vou na rola, Alisson, ó. O Alisson 1414 está avançando, avançando. Tentou. Subiu no altar. Desceu. Esquivou, esquivou. Matou. Morreu. Morreu. Os caras não... Os caras não... Usando esses hackers medieval aí, não? É, não. Puti só nessa bosta do caralho aí. Mano... Deus do céu, que câmera louca. Camerinha louca. Agora o bagulho vai ficar sinistro, velho. Muito sinistro, velho. O cara tá berrando ali. Deixa eu berrar também. Morreu. 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 Eu vou de arco e flecha nessa porra agora. Vai lá, vai lá. Tu é muito arqueiro. Só que não. Só. A mira aqui é praticamente... Opa! Acho que acertei, hein? Só que não. Por que só os caras que saem me bater, velho? Não sei bater nos caras, velho. Esse jogo é uma merda. Uma merda. Esse jogo não é merda, não. Merda não. Merda é quem fez ele. Não, louco. Esse jogo é jogo, jogo. É jogo, jogo. Não gostei. Tá? Gastei 44 reais da minha vida. Viu o cara falar quase 4 segundos da sua vida, não. 44 reais da minha vida. Ué? Que? Já morresse, velho. Ah, Felipe. Por que você não pegou a manha? Ainda. De qual jogo? Eu não peguei a manha de nenhum jogo. Ah. Não, esses aí são uns fatos consequentemente. Uma P grande, velho. Muito emocionante. Que massa. Catedral, pá. Impressionante. Impressionante, velho. Felipe. Felipe. Felipe, vamos continuar o nosso x1? Um x1 de arco. Ah, vai ser... De arco? Então pera aí. Deixa eu deixar pra próxima partida então. Fica paradinho aí, fica paradinho aí. Eu ia botar o arco, né, ô filho da... Mãe. Ficou loucana, velho. Nossa. Ficou loucana, velho. Ficou loucana. 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 Mano. Isso era isso somente de dar, menino eu ia botar aí você. Um rivinho lá. Ficou loucana. Isso hoje eu estou entrando aqui. Ah, vamo aqui mano, como é arco tem que dar uma distancia, ta? Ah, vá. Ah é, toma no cu. Ah, vá. A vaca foi pro brejo. Olha, tem um carinha de azul onde ela vai nascer aqui mano, ó. Se foda, eu vou matar ele bem... Eu vou matar o seu. A hora que você estiver matando ele, eu vou matar o seu, eu vou matar ele. Mentira. Não. Não nasce, vei. Velho, que merda, acho que o cara ia penalizar ela, tá ligado? Por matar outros caras. Ou sei lá. Não, é porque sei lá mano, não sei. O jogo é muito louco. E tem bastante pessoas no servidor, velho. A gente tá ganhando. Tá, ganhando. Experiência. Sei. A gente tá ganhando, vei, por incrível que pareça. Boa. Ó, o arqueiro contra o malucão aqui, ó. Nossa senhora. Todo mundo que eu ponho a câmera morre, velho, não sei porquê. Achei, é uma maldição. O cara já tomou uma ali que se fosse na vida real. Pronto. Foi pros quiabos, maluco. Foi visitar o satã cedo. Eu acho que só na renasce quando matar todos, tá ligado? Ganhamos, ganhamos. Boa. Boa, esse é o nosso time, velho. Não. A gente sempre ganha, velho. Não, a gente é de vermelho, velho. Ó, o cara falou machado do demo. Felipe. Ah, ó, você tá aí do outro lado, né? Acertou o carinho, velho. Ele que se meteu, velho. Olá, torino. Opa! Opa! Ficou vermelho o bagulho aí, né? Ficou vermelho o bagulho aí, né? Ficou vermelho o bagulho aí, né? Ai, eu tenho um bagulho. Ferreiro. Corre. Fodeu, eu já morri. Os caras vêm estando por cima de nós, velho. Oh, louco. Que capeta, velho. Ah, no cu. Morrer? Morrer você já também? O cara não sabe brincar, velho. Caralho falando, vixi, desculpa aí. Desculpa o caralho. Mas acho que foi suficiente já por hoje. Ai. Então é isso aí, pessoal. Valeu pra assistir. Não esqueça o joinha aí, favorito. E não esqueça de seguir a gente no... Twitter. 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 Por que eu tô na porrada agora? Eu vou só na porrada, velho. Tô na porrada? Calma aí. Calma aí. Calma aí, não. Calma aí. Deixa eu tirar. Como é que tira? Assim, ó. Não, calma aí. Deixa eu tirar. Não, ó. Tira assim, velho. Assim que se tira. Tira assim, ó. E o Winz? Não. Então é isso aí, galera. Esqueça de seguir a gente no Twitter. Para conversar com nós, bater um papo, cabeça e tudo mais. Falou. Certo, Alisson? A gente vai dar cabeçada um no outro. Valeu, galera. Abraço. Vamos. Vamos.